Novo filme de Godzilla e Kong chegando, galera, nesse vídeo aqui eu vou falar quando esse filme vai sair, muitas outras novidades, viu, sobre essa gravação, então fica até o final pra você não perder nada, eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, é isso mesmo, ó, novo filme de Godzilla e Kong chegando, a gente já sabe que esse filme vai ser focado na história do Godzilla, galera, vai ser top de linha, e tem muitas novidades pra mim, pra falar pra você aqui nesse vídeo, mas antes de falar sobre isso, ó, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra me deixar super bem informado, tá? Então se inscreva aí! Galera, dito isso, ó, eu tenho que falar com vocês uma coisa muito importante aqui, viu, eu criei um novo canal que se chama Onde Assistir, nesse canal eu vou te mostrar onde todos os lançamentos vão sair, quais serão as plataformas de streaming que vão lançar esses filmes, Então galera, pra você ficar super bem informado, ó, saber onde seus filmes favoritos vão passar, se inscreva aqui que esse é o meu novo canal também, tá? Meu canal secundário, vou deixar aqui na descrição, dá essa moralzinha lá, se inscreva lá e ativa as notificações também, fechou? Dito isso, galera, o diretor de Godzilla e Kong, Daniel Empire, deu uma entrevista, viu, já falou sobre Godzilla e Kong 3, esse é o título provisório, tá? Já falou sobre Godzilla e Kong 3, falou quando esse filme pode sair, quando vão começar as gravações e muito mais, galera, tem muitas informações nesse vídeo aqui, e eu vou te passar tudo, viu, e eu vou falar, é pra se animar, porque o filme não vai demorar tanto, vai demorar muito mesmo do que eu imaginei, galera, Eu pensei que ia demorar muito, mas eu vou te falar aqui, ó, o que o diretor Adam Wiggins falou, presta atenção aí, abre aspas, Esperamos que a data de Godzilla e Kong 3 seja anunciada até o mês de agosto, já decidimos qual o local, onde serão feitas as cenas desse longa, Ou seja, galera, já tem o local das cenas, tá? Então a história já tá muito bem definida, porque já sabe onde vão gravar, olha aqui, já me deixou super hypado, já estou animado pra Godzilla e Kong 3, Quando esse filme pode sair, qual é a possível data, qual é o possível ano pra gente assistir esse filme, galera, eu vou te falar aqui agora, ó, E na entrevista o diretor foi muito direto, viu, ele falou que esse filme vai ser lançado, ó, ou no final de 2026, ou no início de 2027, galera, Ou seja, ou teremos Godzilla e Kong 3 no final de 2026, ou no início, hein, galera, de 2027, parece que é muito tempo, viu, mas não é, galera, Porque é um filme pra ser bem trabalhado, gasta muito tempo, tá? Gasta muito tempo e eu acredito, ó, que é até rápido, galera, 2026 a 2027 é uma ótima notícia pra todos os fãs do Monster Vest, tá? Porque é um filme pra ter qualidade, tem que ter tempo pra ser produzido, a gente sabe disso. E aqui, galera, mais uma fala importante do diretor nessa entrevista é o seguinte, ó, abre aspas, O roteiro está sendo trabalhado, seu término tem previsão pra acabar no mês de novembro, e sua seleção do elenco e gravações do longa começam no mês de dezembro. Ou seja, galera, eles estão trabalhando com força máxima em Godzilla e Kong 3, até porque, né, galera, Godzilla e Kong e Daniel Empire dão uma baita de uma bilheteria, viu? Mais de 500 milhões de dólares em bilheteria, galera, não é brincadeira, viu? É um filme que faturou muito, e é pra se animar, galera, quando o filme fatura tanto, pode saber, galera, que os outros vão ser muito bem produzidos, E com certeza Godzilla e Kong 3 terão um orçamento maior ainda, tá? Produção muito melhor, e aqui CGI mais aprimorada ainda, esse já foi excelente, eu curti demais, mas o próximo ainda vai ser melhor, De acordo com o que a gente vê em bilheteria, galera, a gente sabe que o investimento vai ser maior, ou seja, pros fãs de Monster Vest não tem notícia melhor do que essa. Então, galera, relembrando aqui, ó, o filme Godzilla e Kong 3 pode ter o seu lançamento, ó, no final de 2026 ao início de 2027, galera, Pode ser no final de 2026 ou no início de 2027, que é uma baita de uma notícia, o roteiro será finalizado, ó, em novembro, E aí começarão a escalar os atores e todo o elenco desse novo filme. Galera, não vai demorar tanto, vamos ter muitas novidades pela frente, então se inscreva aqui nesse canal, E ativa as notificações que tudo que sair, galera, vou trazer pra vocês, viu? Eu tô ligado, eu tô pegando tudo que acontece na gringa pra trazer aqui pra vocês, E a fonte que trouxe isso só foi o KDM BR, galera, trouxe aqui pra mim e a gente não costuma errar, tá? O Cine Top, em parceria com as fontes aqui, galera, tem acertado 95% de tudo o que aconteceu no Monster Versus No filme Godzilla e Kong The New Empire, então se inscreva aí e não perca nada. Lembrando você, não se esqueça, ó, de passar aqui na descrição e inscrever no meu novo canal, Onde assistir, espero vocês lá. Queria agradecer você, ó, por ter ficado até o final do vídeo, como eu sempre falo, Você é muito importante aqui no Cine Top, um grande abraço, tamo junto! O Cine Top, um grande abraço, tamo junto!